Ivory, é nome de menino de menino isso aí? E isso importa? Não, não, não importa, a menos que seja menino. Eu sei o que faz de você um menino. Você sabe? A sua careca. Ah, sim. Parece um passarinho saindo da casca do ovo. Boa noite, Agnes. Não cresça nunca. Senhor Gru, Luffy Wild da Liga Antivilões. Terá que vir comigo. Ah, desculpe, recortante. Sabe que deve anunciar suas armas depois de dispará-las. Por exemplo... Bastão lenta. Chefe! Por que ele vai matar? O que é isso? Nós somos a Liga Antivilões. Dedicada a enfrentar o crime em escala global. Apareceu um novo vilão. Você sabe como um vilão pensa? Foi por isso que o trouxemos aqui. Oi! Ah, tá formigando! Eu sou o diretor da Liga. Silas Bundowski. Bundowski? Hilário. Você vai mesmo salvar o homem? Isso aí, Agnes. Grusta de volta. Com carros estilosos. Buzigangas. E aí, tá funcionando? E armas! Viro, viro, viro. Viro, viro. Viro, viro. Viro, viro. Tchau, tchau.